Nós, mulheres, além de termos que viver nesse mundinho machista, a gente tem que ovular todo mês, aí depois tem que engravidar, amamentar, criar filho, pôr no mundo, fazer tudo. Olha, vou te contar, viu? Ser mulher é a dose de elefante. Eu acho que é a dose de mamute, entendeu? Vocês, mulheres, são seres pré-históricos, jurássicos. Vocês nasceram pra dar prazer e alimentar os homens. Especificamente pra isso. Servir aos garanhonos. Olha aqui, mamacotó. É cientificamente provado que as mulheres são muito, 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 muito mais inteligentes que os homens, tá? Viu? No trânsito, então, são de uma rara inteligência. Irmão, você vai discutir isso, cara? Basta dizer que não existe nenhuma mulher que seja gênio. É tudo homem. Jimmy Hendrix, Pelé, Einstein. Você mandou bem, moleque. Olha aqui, as mulheres não tiveram chance de... De, de, por quê? De desenvolver a sua genialidade. Isso, de desenvolver a sua genialidade. Sabe por quê? Sabe? Por causa dos homens. É, existem muitas mulheres geniais no mundo. Atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Uma grande mulher, gorda que nem uma porca ou grávida. Gordo. Tão ridícula. Não, não me diga não, André. Ele tá provando que é burro, mas é normal ele é homem. Burra são vocês, viu? Não sabem a diferença entre o freio e o acelerador. E vocês, que tem sempre que colar da gente na hora das provas? É que a menina é mais CDF. Não quer dizer que seja mais inteligente. Eu acho que quer dizer sim, senhor, seu Paulinho. Eu acho que quer dizer, sabe por quê? Porque a gente aprende muito mais. Ah, Luísa, você não entende isso. O seu cérebrozinho é muito pequenininho, não assimila. Muito novinho, não assassina bem. Nós, homens, se a gente quiser arrebentar, a gente arrebenta em qualquer setor, meu. A gente barbariza. Ah, é? Ah, é? É. Então vamos apostar. Vamos. 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 Vamos apostar. Todo mundo topa? Topa? Vamos, vamos, vamos. Então é o seguinte, os meninos fazem 10 perguntas para as meninas e as meninas vice-versa, 10 perguntas para os meninos. Quem acertar mais respostas ganha a parada. Valeu? Valeu? É. Valeu. Magali, para esquentar, vamos combinar o quê? É, vamos botar umas... uma prenda. Quem perder paga uma prenda. Legal. Então tá, beleza. Então, se os meninos perderem, um deles tem que... tem que se vestir de mulher e tem que dar mole pro Akira. Pronto. É guerra? É guerra. Tô baixando o livro. É guerra? Tudo bem. Vocês meninas perdendo, uma, apenas uma, terá que fazer um striptease lá na piscina. É, gente. Eu acho justo. Vocês topam? Vamos, né? Então, a gente topa. É. Os homens também topam. Topamos. Então... Que vençam os melhores. A guerra está declarada. Isso vai ser brincadeira de criança. Uma cotozinha sem dormir no céu das fêmeas. Não, não. Isso não tem problema. A Alex chegou já, Kira? Não, não chegou não. Ainda não? Não. Ela foi daqui, acho que foi procurar a bolsa dela, mas o cara deixou aqui, né? Deixa eu ver. Bom, eu vou deixar no quarto que quando ela chegar, você me avisa. Tá, tá legal. Aviso, Tito. Obrigado, Tito. Obrigado, Tito. Para Cassandra, com todo o amor. Seus.